Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. E eu sou a ti, pai, sou tua criança, o mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança, não posso parar de te adorar, eu não sei parar de te adorar. Me lanço a ti, pai, sou tua criança, o mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança, não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar, eu não sei parar de te adorar. O meu louvor exala esperança, não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar.